Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Franca, um lugar muito lindo aqui próximo ao estado de Minas Gerais. Franca e São Paulo ainda, mas está muito na divisa com Minas Gerais. E aqui vocês podem ver uma montanha, várias montanhas, vários picos que existem ali no fundo, que é chamado de Claraval, cidade de Claraval. E maravilhoso, maravilhoso esse lugar. E eu estou aqui hoje fazendo a minha corrida, caminhada, ao mesmo tempo que eu estou recolhendo alguns lixos aqui das estradinhas, alguns resíduos, como sempre aí a gente unindo a saúde ao bem-estar, a também esse cuidado com o meio ambiente. Aqui eu queria mostrar para vocês como é bacana, olha só. Aqui a gente vê um coqueiro, uma palmeira que secou, que morreu, mas ficou aqui e mesmo morta ela tem uma importância no meio ambiente aqui para o ecossistema, porque ela serve de ninho para pica-paus, olha só. Então virou praticamente um apartamento aqui, de pica-paus. Eu não consegui ver nenhum aqui agora, mas com certeza já vários fizeram ninhos por aqui. E é isso aí pessoal, eu estou aqui fazendo essa caminhada, recolhendo bastante lixo, ainda tem bastante, mas já achei aqui muitas garrafas, plásticos, papéis e essa aí é a minha colaboração para o meio ambiente. É legal a gente poder ter esse cuidado, mas acima de tudo, se você quer ser aí um ambientalista, é bacana ser, mas ser na prática, né? Dando exemplo e mostrando para as pessoas e principalmente para as futuras gerações que é possível a gente preservar a natureza, cuidar da saúde, ao mesmo tempo que a gente deixa aí esse exemplo para as próximas gerações para poder cada vez mais deixar o nosso planeta um lugar melhor para se viver. É isso aí pessoal, é o que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Um grande abraço, tchau, tchau!